Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 2, e o versículo 7 a 14, que vai nos falar assim. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a minha Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. Mas, quando Cefas chegou à Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava a refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, pondo de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, olha que palavra interessante hoje para nós. E eu chamo atenção nesse versículo 14, que Paulo vai falar, Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. Ele viu que algo estava acontecendo. Mas para nós entendermos isso, é importante nós voltarmos no início da leitura e lembrarmos que Paulo, ele foi um homem escolhido depois que Jesus Cristo morreu. E que Pedro e os discípulos estavam em Jerusalém. E a palavra de Deus vai falar que 14 anos depois, eles vão até Jerusalém para se encontrar com a igreja, quer dizer, para se encontrar com Pedro, que era o nosso Papa da época. E ele foi até a igreja para conversar, para falar tudo aquilo, as maravilhas que ele estava fazendo, que estava acontecendo, que a palavra de Deus estava sendo lançada aos pagãos, aos gentios. Olha o que a palavra vai falar. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o Evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular os líderes da igreja. Para não acontecer, estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. A unidade da igreja. Um homem que aos nossos olhos e aos olhos de Deus, um homem santo, um homem que estava fazendo a vontade de Deus, um homem que estava obedecendo o chamado de Jesus Cristo, teve essa humildade e essa necessidade de estar juntamente em unidade com o Jerusalém, em unidade com o Papa daquela época. Isso é importante para nós. Nós que somos leigos, nós temos que entender que a nossa igreja tem uma hierarquia. Nós temos que entender que nós temos o Papa Francisco hoje, nós temos o nosso Bispo Dom Maurício, nós temos o nosso Padre Marcelo, que é o nosso sacerdote, é uma hierarquia. E nós leigos devemos, então, obedecer a nossa igreja, sabendo que tudo aquilo que é dito para nós, tudo aquilo que é ensinado para nós, é vontade de Deus. E quando, nesse versículo 14, Paulo vai falar, quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos, quer dizer, eu falei, quer dizer, eu exortei, quer dizer, eu aconselhei, quer dizer, eu fiz com que ele acordasse para que ele estava andando errado, a situação que ele estava vivendo, o testemunho que ele estava dando, não era o testemunho da verdade, não era a vontade de Deus. E ele, abertamente, livremente, e com a autoridade que ele tinha dentro da igreja, ele foi chamar a atenção do seu irmão. Meus irmãos, nós também precisamos entender isso, que nós conhecemos a verdade do Evangelho, quando nós buscamos conhecer a verdade do Evangelho, nós também temos que ajudar os nossos irmãos a crescer na fé. Porque muitos de nós, e todos nós, desde a época do Antigo Testamento, nós sabemos que o pecado adentrou no mundo, e ele começa, então, a trabalhar na vida do ser humano, e nos torna humanos pecadores, pecadores, falhos, que todos nós somos. Então, no caminho da santidade, no caminho para chegar ao céu, muitas vezes nós andamos, digamos assim, errando, achando que estamos fazendo o correto. E nós precisamos de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que conhecem a verdade, para nos ajudar. Então, aqui nós temos duas posições que nós temos que entender hoje. Uma, aquele que conhece o Evangelho precisa ver e ajudar as pessoas a crescer. e a outra é eu aceitar a correção quando eu estou errada. Sabe, meus irmãos, autoridade. Quando Deus nos dá uma autoridade, uma autoridade sacerdotal, ou uma autoridade leiga, ou uma autoridade como pai, como mãe, quantas vezes a gente vê histórias, e vê pessoas que parecem que os pais têm medo dos filhos. os filhos andam no caminho errado, e os pais têm medo de chamar atenção, os pais têm medo de educar, os pais têm medo de falar a verdade para os seus filhos, muitas vezes porque não tem tempo, não quer se aborrecer, não quer, digamos assim, discutir, ter algum problema dentro de casa, e vai deixando as coisas acontecerem. Ou muitas vezes porque não dão testemunho aos filhos, não tem autoridade, porque não testemunho a palavra de Deus. Olha a importância quando eu vou chamar atenção, quando eu vou ajudar o meu irmão, quando eu vou exortar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter exemplo, ser exemplo. Então hoje, nós temos que entender que a igreja, ela vem nos exortar, nós temos que ter toda essa unidade, mas nós também como família, precisamos buscar a verdade em Jesus, e ajudar os nossos filhos, ajudar as pessoas que nós amamos a conhecer a verdade, e a verdade é o Evangelho do Senhor. Que o Espírito Santo possa abrir nossa mente e nosso coração hoje, para que nós entendamos que somos falhos, sim, mas precisamos buscar ajuda, e também precisamos ajudar a muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto